Música Amanhã é dia nacional de combate a hipertensão arterial. A doença que atinge milhares de brasileiros é causada pela obesidade, falta de atividades físicas e o consumo exagerado de sal nos alimentos. Dejaia só descobriu que tinha hipertensão depois de um problema de visão. Hoje o aposentado faz exames de rotina e tenta há três meses uma cirurgia para os olhos. Por volta de fevereiro eu vim fazer os exames, o check-up, todos os tipos de exames, né? Aí ela constatou que eu tinha pressão alta, né? Maria também descobriu a doença por acaso. Ela passou mal no trabalho. Eu subi através de uma amiga minha, que eu trabalhava junto com ela no salão, aí ela mediu minha pressão, foi aí que eu descobri. No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 30 milhões de brasileiros vivem com hipertensão e outras 12 milhões não sabem que possuem a doença. No Amazonas, segundo a Secretaria de Saúde, cerca de 160 mil pessoas são cadastradas e recebem acompanhamento. Primeiro que ela é uma doença que atinge muita gente. Se você pensar que 15 a 20% da população tem hipertensão, você vê que a situação é... E segundo, ela pode provocar lesões nos órgãos-alvo. Para chamar a atenção da população sobre a importância da prevenção e o controle da doença, foi aberta a semana em comemoração ao Dia Mundial da Hipertensão. Palestras e verificação de pressão vão até o dia 30. As nossas equipes estarão recebendo as pessoas e também indo nas casas em busca de pessoas com hipertensão, com pressão alta, que não sabem que tem. A hipertensão atinge 70% das pessoas com mais de 70 anos. Ela pode ser evitada com a moderação de sal nos alimentos, atividades físicas e o acompanhamento com exames. Pois é, atividade física é o segredo. E que tal correr e pedalar? Teve uma galera que fez isso hoje. Manaus recebeu neste sábado o Campeonato Brasileiro de Duatron, mesmo com chuva. Correr, pedalar e correr de novo. É na transição que tá o segredo. Isso é rápido, mas não posso sair hidratado. Não, tem que hidratar e sair na boa. Valeu? O negócio é manter a saúde. Baixo de uma chuva que teimou em aparecer na manhã deste sábado, a etapa única do Campeonato Brasileiro de Duatron foi realizada em Manaus. O tempo fechado não afastou os competidores, mas quem veio de fora sentiu um pouco. Pra nós que treinamos lá no Paraná, que é um clima mais ameno pra frio, né? Então a gente sentiu bastante diferença, principalmente por mormaço e essa fadiga que dá a umidade daqui. Mais de 300 atletas, entre profissionais e amadores, participaram. 15 estados brasileiros tiveram representantes. A gente foi beneficiado de ter a prova aqui em Manaus. Então todo atleta que quer, teria a intenção de participar do mundial que acontece em outubro, em Adelaide, na Austrália, ele teve que vir aqui em Manaus competir. Foram 10 quilômetros de corrida, 40 de pedalada e mais 5 de corrida. Teve gente que encarou o Duatron pela primeira vez. Muito puxado, prova dura, que em Manaus é muito quente e é muito úmido também. Então acaba que desgasta muito o posicionamento. A professora Francisca tenta conciliar o esporte com a sala de aula e tem conseguido boas marcas. Me superei, apesar da outra eu ter feito 2 horas e 55, essa eu fiz 2 horas e 41. Pra mim foi um excelente tempo. Medalhas e troféus estavam na disputa, mas para os amantes da corrida e de uma boa pedalada, vale mesmo é competir. E agora vamos falar de futebol. O Princesa do Solimões venceu o São Raimundo e assumiu a vice-liderança do estadual. A repórter Maritana Santos acompanhou a partida e conta pra gente como foi. Márcia, na 11ª rodada do campeonato, o Princesa do Solimões e o São Raimundo se enfrentaram aqui no estádio da Colina. Edinho Canutama aproveitou a cobrança de escanteio de Douglas e marcou de cabeça aos 2 minutos do primeiro tempo. Em jogada individual, Edinho marca o segundo do Princesa aos 11 minutos do primeiro tempo e se torna o artilheiro da competição com 9 gols. São Raimundo quase abre com Kleber, mas o goleiro defendeu com a ponta dos dedos. E aos 32 minutos do primeiro tempo, Neto abriu o placar para o São Raimundo aproveitando o rebote. Princesa do Solimões 2, São Raimundo 1. Com esse resultado, o Princesa assume a vice-liderança do campeonato com 23 pontos. E o São Raimundo sai do G4, que é a relação dos quatro melhores times do campeonato. Maritana Santos para o Jornal em Tempo. Os escoteiros celebram os 100 anos do movimento no Brasil. Aqui em Manaus, as comemorações reúnem os grupos na Vila Olímpica. Várias atividades são realizadas nesse fim de semana. Os escoteiros são identificados pelo uniforme. Tem os escoteiros do ar, do mar, básicos e os lobinhos. Todos com um lenço que simboliza o grupo, mas a principal identificação é a postura. Fraternidade, respeito e disciplina fazem parte do trabalho em equipe e da vida do escoteiro. Um escoteiro é diferente de uma outra criança, porque o escoteiro tem todos os princípios, umas normas, umas regras que ele deve seguir. O escotismo é um movimento mundial e voluntário, que trabalha o desenvolvimento dos jovens, ensina valores e promove trabalhos sociais nas comunidades. O José faz parte desse grupo há 20 anos. O escotismo, acima de tudo, é fraternidade e a formação do cidadão, o homem de amanhã. Então eu comecei a participar das atividades com meus filhos, que eram lobinhos, escoteiros, sendo a ocasião e acabei ficando. Hoje, atividades escoteiras divertiram os meninos. Neste jogo, os participantes com os olhos vendados tinham que tirar o lenço do colega. O trabalho em equipe é desenvolvido aqui. O Leoni é um aluno aplicado e sabe bem o que é ser um escoteiro. Para mim, ser um escoteiro é ser limpo, para ser leal, obedecer ao pai, à mãe, ser limpo de corpo e alma. A personalidade e o bom caráter são formados desde cedo. Nove! HP! De novo! HP! Três vezes! HP! HP! Amanhã, as atividades continuam com o atletismo. Muito obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho